Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso quadro Beleza na Atitude. É um prazer e uma alegria estar falando com você de novo. Eu sou Céssica Camargo, sou consultora de beleza e hoje vamos conversar sobre algumas dicas maravilhosas para o seu dia a dia e para os seus cabelos. Uma das nossas rotinas e cuidados mais básicas é os nossos cabelos. Tanto homens quanto mulheres sempre buscam a qualidade e a saúde dos fios de cabelo. E é por isso que hoje nós vamos falar em dicas para você ter um cabelo de salão, mas sabe aonde? No conforto da sua casa, com a nossa linha H-Expert. A nossa linha H-Expert conta com uma tecnologia sem silicones para que o seu cabelo tenha brilho, elasticidade e maciez. Então agora eu convido vocês a irem para a minha casa para acompanhar uma das rotinas mais básicas para ter cabelos de salão em casa. Vem comigo? Boa noite e bem-vindos à minha casa. Trouxe vocês aqui para a minha casa hoje para vocês conhecerem essa rotina super simples que vai agilizar o dia a dia de vocês. E vocês vão me agradecer quando conhecerem a humectação que a gente vai fazer com a linha H-Expert e com a linha Rhinos Holly, que vocês vão amar. Assim como eu, vocês também chegam em casa à noite, cansados do trabalho, mas querem ter aquele cabelo de princesa, aquele cabelo de salão. Eu também sempre quis ter isso. Então eu vou ensinar para vocês a rotina da humectação. São três passos muito, 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 muito simples. Você vai me agradecer muito depois, porque vai agilizar o teu dia a dia, vai deixar o teu cabelo saudável, com brilho, com maciez, com balanço, tudo o que você quer no cabelo, uma rotina que você vai conseguir fazer na sua casa. Cuidando dos seus filhos, com seus afazeres, não vai precisar parar o que você está fazendo e vai ter cabelos de salão em casa. Então, vem comigo para você conhecer a humectação. E hoje no nosso quadro Beleza na Atitude, vamos falar sobre cabelos maravilhosos. Primeiro passo, com os cabelos secos, e pode ser com o cabelo sujo mesmo, não tem problema. Então amanhã já era o dia que eu ia lavar mesmo o meu cabelo, mas estou aproveitando para fazer a humectação. E eu vou usar aqui, vocês vão ver, o óleo Rhinos Rolio. Então ele é feito de sementes de uva, óleo de germe de trigo, vitamina E. E ele é indicado o quê? Massagear no fio do cabelo, para deixar o cabelo solto, brilhante e macio. É uma pequena quantidade que você vai aplicar na mão. Primeiro, só vou repartir aqui um pouquinho, para a gente aplicar ele por toda a parte do cabelo. Muito, 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 muito simples. Não precisa colocar muito, não. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Uma quantidade do tamanho de uma moeda, aproximadamente de uma moeda de um real. Vocês deixam os três ou quatro dedos da raiz e massageia de cima para baixo, do comprimento até as pontas. E só vai fazendo isso no cabelo inteiro. Muito, 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 muito simples. Algumas pessoas chamam esse processo de hidratação a seco. Também funciona. Pode ser chamado do mesmo nome, mas a gente vai chamar nesse protocolo de umectação. Então, uma vez por semana é o ideal. Para quem já tem o cabelo sem química e com o cabelo mais brilhante, pode fazer uma vez a cada duas semanas. E cabelos que precisam de mais cuidado, podem fazer semanalmente esse processo. Então, não tenham medo, porque a primeira vez que eu fiz também eu fiquei, gente, não vai dar certo. O que será que vai acontecer com o cabelo? Vai ficar muito oleoso. Mas vocês vão ver o resultado. Eu vou mostrar para vocês os três passos muito simples que eu falei para vocês. Como a gente que trabalha fora, que tem casa, que tem criança, é muito corrido. Mas você não pode se esquecer. É igual o tema do nosso quadro aqui. Beleza na atitude. Você tem que ter uma atitude de ser bela por dentro e por fora. Então, tem gente que não tem condição, tempo para estar indo no salão, mas não vai ser por causa disso, que vai deixar os cabelos e a sua beleza interior e exterior de lado. Cabelo umectado. Eu sempre dou mais uma reforçadinha, porque o meu cabelo é mais seco um pouquinho. Precisa de um pouquinho mais. E eu vou simplesmente enrolar o meu cabelo e vou dormir. Pode dormir tranquila. Ela não vai transferir na fronha. Pode ficar tranquila. E amanhã, cedinho, na hora que eu for lavar o cabelo, eu vou mostrar o passo dois para vocês. Bom dia, pessoal! Então, ontem à noite fizemos a umectação. Vocês podem ver como é que fica a textura do cabelo. Então, ele fica bem... A textura mesmo de úmido mesmo. A raiz não passei, que nem eu mostrei para vocês. E agora, o segundo passo. Segundo passo, bem rápido, como eu falei para vocês, para deixar a rotina de vocês bem prática. Qualquer pessoa consegue fazer. O segundo passo é lavar. Nós vamos estar usando essa dupla aqui, que é a linha H-Expert. Então, é shampoo e o condicionador. Então, eles têm colágeno vegetal, ósseo, elasticidade, resistência e força dos fios. Além de trazer brilho e maciez. Para ficar um pouquinho mais fácil de tirar o óleo, eu uso o primeiro condicionador. Passo um pouquinho na minha mão, retiro o óleo. E depois venho lavando com shampoo normalmente e finalizo com o condicionador. Super, super, super fácil e super prático. Então, esse é o segundo passo. Então, pessoal, olha lá. Uma rotina super rápida. Olha a maciez, o brilho desse cabelo também. E super rápido. Já estou quase pronta para ir trabalhar também. E ficou um cabelo lindo, maravilhoso desse salão. Brilho, maciez. Sem contar que esse processo também ajuda a eliminar os resíduos, caspa e ceborréia. Olha como a minha raiz está bem, bem, bem limpinha. Super, super sedoso o meu cabelo. Sem contar o cheirinho. Então, um pouquinho dessa rotina da humectação que você pode estar fazendo na sua casa também, tendo cabelos maravilhosos. O terceiro e último passo é a finalização. E para isso nós temos esses dois produtos aqui. O nosso living, que tem um efeito multi benefícios. Ele vai trazer brilho, maciez, antipontas duplas, protetor térmico. E ficar encantados com todos os benefícios desse produto aqui. Ou pode ser feito com o óleo finalizador. Eu vou escolher aqui o nosso living, que ele é incrível. Vou aplicar aqui na minha mão. Vou espalhar aí, ó. Deixar os cabelos super, 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 super sedosos. Só um pouquinho. Também já apliquei com ele molhado para proteger do calor da chapinha do protetor térmico. Então, na linha H-Expert, você encontra desde os cuidados mais básicos, que é a lavagem, até a humanização. Para os seus cabelos ficarem incríveis, resultado de salão. Para mais informações, me chama no WhatsApp. Minhas redes sociais também estão aqui embaixo. A gente pode conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. E que você fique cada dia mais lindo ou mais linda. E lembre-se sempre de ter beleza na atitude. Um grande beijo. Um grande beijo.